Sub... Sub, abri! Ele lá é o legaño... Que caia, não disse que ali que podia ser ir, ó. Tem um cento de mandado a porra ser junto ali que muda. Se, 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 se passa, meu. É direito É direito Vamos salvar Vamos fazer isso Foi o ataque Vamos nessa Isso Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí